Dia domingo aqui no quintal Hoje é dia de cuidar da horta Arrancar alguns matos Ou algum adubo aqui nas plantas que está precisando Na semana a gente está trabalhando Como você sabe eu trabalho de gari Sou coletor de lixo Aí depois que eu chego do serviço Eu vou cortar cabelo ali na minha garagem Graças a Deus tem aparecido bastante cliente aí Para mim está cortando cabelo Aí quando tem alguém que não pode vir aqui Eles ligam para mim Eu vou na casa deles e corto o cabelo deles Aí estou aí nessa batalha aí Mas como fazendo tudo com muito amor Que eu tenho o objetivo aí de De comprar um lugar maior Um pedacinho maior Para mim estar cultivando as minhas As minhas hortaliças e as minhas frutíferas Aqui o meu espaço é pequeno Tem várias frutíferas aí que eu tenho vontade de ter aqui Mas como o espaço é pequeno eu não posso ter Aí estou batalhando muito para ver se eu consigo comprar um Um pedaço maior Dia domingo abençoado de chuva aqui Essa noite choveu aqui no norte As nossas alfaces americanas Irmãozinho galego Goiaba Pepino Os pés de pepino aqui Abobrinha Nossas abobrinhas de tronco Saindo a primeira florzinha aqui A alface americana está começando a formar a cabeça Olha a rúcula Berinjela A safrão Safrão aqui no vaso Olha o limão taiti Manjericão A goiaba A goiaba Olha o pepino de conserto Bastante carregado de pepino Olha o pepino Olha aí gente Você que tem um espaço pequeno aí É possível sim Você Produzir aí no vaso Olha o tamanho dessas goiabas aqui Plantado aqui no vaso Essas manchinhas aqui É que Ela foi passando aqui nesse pau Que eu coloquei para escorar aqui Porque o galho não estava aguentando Eu tive que Amarrar aqui Aí ela foi passando aqui no Nesse pau aqui Ficou essas Essas manchinhas aqui Mas não Não é nada não Aí tem goiabinha pequena Tem mais goiaba verde aqui embaixo Olha aí Bastante goiaba Nós já colhemos muita goiaba Aqui nesse vaso Olha a maçã A garinha da maçã Entortou aqui Olha A Júlia gosta bastante de maçã Essas estão em formação ainda Estão pequenas Olha a maçã E aí Vamos lá. É isso aí gente. Dia domingo é dia de cuidar da nossa horta aqui no quintal. É o dia de folga que eu tenho aí. Aí vamos batalhando aqui. Mas isso aqui pra mim não é trabalho. É uma terapia. É uma coisa que eu gosto de fazer. E quando a gente gosta de fazer a coisa. Para a gente não é cansativo. É um prazer em fazer. Arrancando alguns matos aqui. Tirando algumas folhas secas. É isso aí. Foi mais um vídeo aqui do canal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.